Oi galera, esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou a Raiza Leão, eu sou a atriz e estou aqui para anunciar para vocês uma entrevista maravilhosa com um diretor maravilhoso. Então fique ligado no bate-papo com o Marcos Alvizzi. Roda aí, João! Primeiramente, Alvizzi, muito obrigada. É um prazer ter você no canal. Prazer meu. E para começar essa entrevista, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, até você se tornar um diretor. Bom, é uma longa história, tá? Vou tentar resumir. Bom, eu comecei teatro quando eu me formei no clássico. Na minha época era ginásio clássico, hoje em dia tudo mudou. Quando eu acabei o clássico, eu entrei para a escola de teatro, a Unirio. Só que a minha ideia, eu sou cinéfilo. Hoje não tanto, mas eu era. E o cinema era a minha paixão da minha vida. E eu queria fazer cinema, até pensava em fazer como diretor. Mas aí, uma amiga falou assim, por que você não faz teatro? Para você compreender o ator mais, porque o teatro é a base, o teatro é o fundamento. Quando ela falou isso, eu falei, realmente, ela tem razão. E eu entrei para a Unirio, fiz o vestibular lá, para fazer o curso de ator. Porém, tinha uma aula chamada Direção 1, que era o Jan Michalski que dava. Que foi meu professor. Ele era um... não sei se você tem a dimensão do que era esse homem. Esse homem foi convidado pelo Grotowski para ir para a Polônia. Uma aula dele era uma fortuna. E ele era o meu professor. Dava aula de Direção 1. O que era Direção 1? Direção 1 era o diretor pegava os atores, fazia cenas para ele ver e ele analisava o diretor, não os atores. Porém, nesse dia, o aluno diretor faltou. E nós íamos perder essa aula. Quando estava todo mundo embora, eu falei, gente, como a gente não vai fazer essa aula? Esse homem, ele cobra uma fortuna para dar uma palestra, a gente tem a oportunidade de ter uma aula de 3, de 2 horas e meia com ele, a gente vai perder. Eu falei, vamos fazer e eu dirijo. Aí todo mundo começou a invalidar, como é sempre. Você dirige? Como você dirige? Que absurdo. Eu falei, o importante não é eu dirigir, o importante é fazer a aula. Mas aí aconteceu uma coisa louca, que eu dirigi, e eu vi que na hora que os atores começaram, eu vi que ele chegou para frente na cadeira. Eu vi ele apagando o cigarro e botando o braço na cadeira. Olha só. E olhando para frente com interesse. Eu nunca tinha dirigido nada. Eu não tinha noção de nada. Eu era ator, aluno de interpretação. Quando acabou essas duas cenas, que eram duas cenas dessas duas peças, e ele perguntou, cadê o fulano? Aí todo mundo não sabia o que falar, meio constrangido. Não, não veio. Mas quem dirigiu essa cena? Aí todo mundo falou, foi o Alviz, achando que ele ia dar uma bronca. Ele falou assim, você dirigiu essa cena e está no curso de interpretação? Aí ele falou uma coisa, foi a melhor cena desse curso desde que eu dou aula aqui. É obrigação você ir imediatamente para o curso de direção. Eu falei, eu não posso ir para o curso de direção porque eu vou me formar daqui a um ano. Aí ele falou, mas quando acabar você vai me prometer, você vai para o curso de direção. Quando eu acabei a Unirio, Unirio na época chamava Escola de Teatro, eu não fui para o curso de direção. Eu comecei a trabalhar como ator, como um louco. Trabalhava como ator, mas isso não me saiu da cabeça. E aí o destino me levou para uma coisa louca. O Diogo Villela, numa peça chamada Solidão à Comédia, não sei porquê, ele falou, você que vai dirigir. E era eu, nunca tinha dirigido nada na minha vida. Todo mundo foi contra, você é louco. Não, ele vai dirigir. Aí que eu falo que tem uma coisa que eu não consigo compreender. Por que as pessoas percebiam em mim isso? Então, eu dirigi Solidão à Comédia. Em São Paulo foi um sucesso enorme, crítica, público. Foi um acontecimento a peça, realmente. E eu, imediatamente, voltei para a Unirio e fiz direção. Para fundamentar aquela coisa do erro. Eu já era formado como ator, mas eu queria fazer direção. Porque eu queria também fazer uma carreira acadêmica, junto com a carreira profissional. Sim. Eu não sei como é que eu consegui me formar até hoje. É um milagre. Eu sonho até hoje que eu não consigo me formar. É, porque é uma coisa louca eu ter me conseguido me formar em direção, trabalhando como eu trabalhava. Eu já estava na TV Globo, fiz fazendo Unirio, fazendo peça. Eu me lembro que eu estava na Unirio fazendo direção e dirigindo o Ramblet com o Diogo Villela. Então, olha, é uma loucura enorme. Bom, aí, depois que eu dirigi, acabou. Eu compreendi onde eu devia estar. Tudo se esclareceu. Parecia que tudo fazia sentido. Que lindo. E aí, eu vi essas pessoas que me fizeram o olhar do outro que me fez. E essa coisa mágica que é o Diogo, por que que ele me escolheu? Então, eu acho que há mais mistérios entre o céu e a terra. Realmente. Porque eu não sei explicar para você como é que eu vim parar aqui. Você dá aula tanto para a faculdade, quanto também para o curso técnico, né? Hoje em dia, muito raramente para o técnico, mas para a faculdade. Mas agora, eu acabei de fazer uma formatura no técnico. Ah, que legal. Queria que você falasse o que você tem visto nos jovens atores de positivo e negativo. Olha, a primeira coisa que eu vejo, que para mim é muito estranho, é ler no celular. Mas, tudo bem que não seja estranho para quem lê. Eu acho que o futuro é esse. Eu só consigo ler em livro. Agora, eu não acho que mudou, sabe? Porque se não parece assim, ah, na minha época, não sei o que lá, aquela pessoa... Na minha época, substantivamente, não mudou. Por exemplo, na minha época, tinha alunos desinteressados, interessados, como tem aqui. A televisão não tinha esse poder que tem hoje. Não tinha nem televisão direito. Então, as pessoas não entravam já pensando em fazer televisão. Hoje, que eu vejo muita gente aqui, ou na Unirio mesmo, pensam em fazer para fazer televisão. Tudo bem, eu não julgo isso. Eu acho que isso é válido. É televisão, é um mercado. Porém, eu acho que quando o teatro te dá todas as ferramentas poderosas... Porque o teatro, minha querida, são 2.400 anos disso aqui. É uma construção que nada vai chegar perto disso aqui. Nem o dinheiro é mais poderoso que o teatro. Eu estou falando isso porque eu já fiz três Humblets na minha vida. Um com um milhão de reais, outro com 10 mil reais. E eu gosto dos dois, na mesma medida. No dinheiro, não define isso aqui. É um espaço de liberdade absoluta. No cinema, você não tem essa liberdade. A televisão, você não tem mesmo essa liberdade. Aqui, você tem toda a liberdade. Porque aqui... Vai lá no Shakespeare. Henrique V, o prólogo. Imaginem que aqui tem dois exércitos. Que eles já aqui, não sei o que lá. Imaginem. Então, você pode levar o público à palavra. A palavra é o poder. Eu acho que essa questão da palavra... Eu acho que ela está se perdendo muito hoje em dia. Então, a gente minimiza muito. O que eu vejo hoje na televisão é ator cochichando. Que a gente não entende o que eles falam. Isso, para mim, é uma crise absoluta em relação à palavra. É todo mundo cochichando. E todo mundo monomotivado. Falando a mesma coisa. E todo mundo chorando. A nossa arte se resumiu a uma pessoa que chora, que não chora. Como é que você pode banalizar? De tal maneira, sabe? Quem chora e quem não chora? Isso é um ator? É igual falar que médico... Chegar para o médico e falar assim... Não, ser médico é passar comprimido. Ou não passar comprimido. Aí, tem uma questão na televisão que ele fala... Está muito teatral. Meu amor, uma pessoa que é muito teatral... Eu só conheço o Marlon Brando. Conheço poucos que são muito teatrais. Veja um bonde chamado Desejo, o Marlon Brando. Ele gritando ao pé da escada, Estela. Com aquela cara de... Aquilo é o quê? Aquilo é teatro. E aquilo é ruim? É Estela! Mudando um pouquinho de assunto, mas nem um tanto. Tenho muitos amigos que já foram dirigidos por você. E queria saber como é que você lida com seus atores. Eu sou um diretor muito rigoroso. Ao mesmo tempo, muito flexível na minha abordagem. Eu... Para mim, o teatro é o ator. Eu não preciso de nada. O ator, para mim, ele é a essência, ele é a substância, ele é a poesia do teatro. Então, eu só me apoio nele. Eu estou fazendo o La Ronde agora com uma mesa e uma poltrona. Acabou. Geralmente, eu não vejo cenário. Eu vejo um espaço vazio e os atores. Eu venho ser nógras, contribui, obviamente. Mas eu... Para mim, o que é importante são os atores. A importância para mim está nos atores. Está no trabalho deles. Claro que eu interfiro muito, de uma maneira muito direta, nesse trabalho. Para mim, é realmente... É quase coreografar... É quase... Marca, para mim, é muito importante. Agora, marca... Não é botar o ator para lá e para cá. Para mim, marca é um trabalho hercúleo, de realmente, de... Porque marca é o quê? A ação. Então, você tem que marcar de acordo com o quê? Com a ação. Qual é a ação? A ação é essa. Então, eu divido o texto que eu aprendi com o Ian Schaaf em unidade de ação. Vou a cada unidade daquela. Eu não desloco um ator sem sentido. Para mim, todo... Se você me perguntar uma marca, eu sei cada deslocamento. Porque um ator só anda porque tem que ter um sentido. Por que ele anda? Por que ele vai? Por que ele senta? Por que ele levanta? Por que ele vai? Por que ele está assim? Por que ele está assado? Entendeu? Então, isso tudo, para mim, tem que ter significado. Não pode ser as pessoas andando para lá e para cá como se fosse... Se não, deixa o ator parado. Então, eu acho que eu tenho esse rigor, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito flexível. Se um ator está desconfortável, eu vejo imediatamente. Sou muito aberto nesse sentido. E me diga que eu não tenho apego a nada, a marca. Eu mudo de acordo para o ator ficar ali confortável. Eu me defino como um diretor, essencialmente, de ator. Eu me especializei nisso. Um livro que eu realmente me debrucei foi o Stand Slavs, que eu acho que é um sistema único que a gente tem, de fato. Eu trabalho com improvisação com o livro Preparação do Ator, me sustentando para chegar. E tudo que eu trabalho na improvisação está lá no Stand Slavs. Agora, temos milhões de possibilidades aí e tal. Eu acho que a gente pode trabalhar com muita gente. Mas eu acho que a base é essa. Albus, você quer falar um pouco da sua peça que está em cartaz? É a verdade, né? No Teatro Maison de France. Estamos lá até domingo, dia 2. É muito interessante porque é um autor que ninguém conhece no Brasil. É um autor chamado Florian Zeller. E essa peça está estreando no Brasil. Com a minha direção, o Diogo Villela fazendo, Cláudia Ventura, Carolina Gonzalez e Paulo Trajano. É muito interessante esse autor. Porque ele trabalha com duas... Ele trabalha numa dimensão interessante. É Voderville misturado com Pinter. Ele é muito habilidoso. É um autor que, olha, quando eu li eu fiquei realmente chocado com ele. Porque ele é muito bom. A palavra na sua potência. Tem uma frase da Cília Meirelles que fala Palavras que estranham a potência e a força. É exatamente isso, entendeu? É um delírio. Espero que volte logo, viu? É, não. É isso aí. Que dica que você pode... Deu milhares, assim. Mas pra finalizar essa entrevista, que dica preciosa você poderia dar pro jovem ator, pra jovem atriz? Eu acho que a Fernanda Montenegro fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ela fala assim... Eu sempre digo, desista. Não passe perto. Saia disso. Agora, se morrer, porque não tá fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí volte, aí vem aqui. Só vem aqui se você realmente sentiu um impulso. Eu sentia isso. Quando eu entrei no teatro e descobri o teatro, eu falei, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Eu sentia exatamente isso. Agora, dica, eu acho o seguinte. Aqui não tem espaço pra preguiça. Se você é preguiçoso, vá pra um lugar assim, onde você possa... Seu cotidiano seja medíocre. Aqui não é um lugar seguro. Aqui é a própria insegurança. Aqui você tá em extrema insegurança a cada minuto. Você não sabe o que vai acontecer. Se a peça vai ser sucesso. Ninguém tem receita de nada. Você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Aqui é uma aventura eterna. Claro, tem coisas mais previsíveis e outras não. Mas não significa. Nada aqui significa nada. Então aqui é a aventura. Se você gosta de aventura, é aqui que você tem que estar. preguiça e mesmice. Não vai acontecer. Então, se você está disposto a isso, venha pro teatro. Alviz, a gente sempre pede pro convidado indicar um ou outro próximo convidado. Quem que você pode indicar pra gente, pra vir no canal e falar coisas maravilhosas também, como você acabou de dizer pra gente? Eu não poderia indicar outra pessoa que não seja Diogo Vilela. Meu parceiro é... Que honra! Então, meu companheiro, meu amigo, né? Então, eu trabalho com ele há muito tempo. Desde 90, nós trabalhamos juntos. Teve um espaço aí, mas de muitas peças, muitas aventuras. Alviz, muito obrigada. Antes de terminar essa entrevista, eu gostaria de pedir pra vocês dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram, é arroba canal cartas e no Facebook, é cartas para uma jovem atriz. Alviz, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Uma honra. Obrigado a vocês. Então, vida longa esse canal. O teatro precisa de pessoas como você. Tá bom. Um dia perguntaram pra um guru, falou assim, é Deus, sorte e o trabalho. O que que é? Ele falou, olha, sorte é uma coisa que a gente não domina. Ela acontece, é aleatório. Deus também. Ninguém domina. Agora, a única coisa que eu acho que você tem que se dedicar é o trabalho. Porque o trabalho, você domina. Você trabalhando, alguma coisa acontece. Mas ele até fala, mas não espere nada. Trabalha por trabalhar, por amor ao que você realmente. Quando eu falo, essa palavra amor é muito gasta. Mas eu tô falando amor mesmo, no sentido mais profundo dessa palavra.